Estamos aqui na força de Deus, estamos aqui no poder da fé. Essa programação é para convidar todas as pessoas para estar conosco nessa quarta-feira. Quarta-feira eu estarei fazendo a unção do trabalhador por excelência. Eu estarei ungindo o alto da sua cabeça, a palma das suas mãos e a planta dos seus pés. Por quê? Porque Deus vai te dar sabedoria, inteligência, entendimento. Deus vai te dar capacidade. Aonde você colocar as suas mãos vai ser abençoado, vai prosperar. E aonde você colocar os seus pés, você vai tomar roça, você vai crescer no local do seu trabalho. Para as pessoas também que já bateram em várias portas. As portas não têm se abrindo. Pessoas que foram ameaçadas de ser mandado embora. Talvez está tendo um corte e o seu nome está incluído, então vem estar conosco. Eu vou entregar a mirra do trabalhador por excelência para você levar para a sua casa. Eu vou colocar uma chamada para você entender este propósito e daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. A unção do trabalhador por excelência. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. O Espírito de Deus vai desenvolver dentro de você habilidade, inteligência e conhecimento profissional. A ministração do trabalhador por excelência. Nesta quarta-feira, venha receber a bênção do trabalhador. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você que está desempregado ou não consegue parar em nenhum emprego, não consegue pagar seus compromissos, deve a agiotas, cheques sem fundos, nome protestado. Estaremos distribuindo gratuitamente o óleo do trabalhador por excelência. Quem for ungido com este óleo nunca mais ficará desempregado e nem endividado. E você será o melhor naquilo que faz. Nesta quarta-feira. Já estamos de volta. O Espírito de Deus vai te dar capacidade. O Espírito de Deus vai te dar conhecimento, vai te capacitar. Eu estive no monte. Porque tudo que nós fazemos, nós fazemos debaixo da mão. Nós fazemos debaixo da direção de Deus. Então eu quero colocar as imagens do monte. Olhe aí as imagens. Foi o momento que nós estávamos ali queimando os propósitos e consagrando as funções para você receber nessa quarta-feira. Eu vou colocar um pouquinho da oração que eu fiz ali no monte, juntamente com a pastora. E daqui a pouco eu falo. Meu Deus, eu peço ao Senhor. Abre as portas agora, meu Pai. Que esta pessoa cresça, meu Deus, aonde ela estiver. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela. A darabá, cantá-la, abaixá darabia. Meu Deus, e que o Senhor abençoe a reunião de quarta-feira. Meu Deus, que esta reunião seja uma reunião abençoada. Meu Deus, que a unção que os trabalhadores receberem. Meu Pai, que esta unção, meu Deus, ela venha quebrar todo o jugo. Tudo que não presta. Toda obra do mal, meu Deus, que ela seja quebrada. Por isso, meu Deus, nós oramos e te agradecemos, meu Pai, aqui do alto do monte. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vai ser forte demais. Para você entender que tudo que nós estamos fazendo está debaixo da mão de Deus. Na direção de Deus. Se você também quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, está no vídeo. Você pode mandar uma mensagem. Você pode fazer um pedido de oração e eu estarei te respondendo. O interesse do nosso público nesta quarta-feira é na roleta de Sousa Alves. No meu ser filho, no bairro do Pai, na igreja do Evangelho Quadrindular. A reunião para abençoar, para mudar a sua vida, começa às 20 horas. Então vem estar com você. Eu aguardo todos os trabalhadores. Aquele que está desempregado. Aquele que precisa de uma porta de mão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E aí E aí Obrigado.